Vamos receber a música nova hoje aqui no palco do nosso programa. Fala pra ele, Michael Wesley! Tá ali na língua do mais. Show! Isso aqui é algo. Algo mais. Show. Fica de pau, vem me procurar Se esqueceu que me abandonou Se esqueceu que já me fez chorar Por que homem chora assim? O amor de amor é tão ruim Agora resolvi mudar Agora ainda eu tô em outra Eu te falei Que pra sempre ia te amar Mas desse jeito nunca ia dar Ser no meu valor E fácil Eu te falei Que você ia vir me procurar Arrependida Pedindo pra voltar Você já sabe onde me encontrar Quer me encontrar Vai na balada Nada que tô muito gelada Com a mulherada Oh, tô muito gelada Oh, oh, oh Quer me encontrar Vai na balada Para ir me reservada Com a mulherada Oh, oh, tô muito gelada Foi você quem passou Que cara de pau Vem me procurar Se esqueceu que me abandonou Se esqueceu que já me fez chorar Por que homem chora assim? E dor de amor é tão ruim Agora resolvi mudar Agora eu tô em outra Eu te falei Que pra sempre ia te amar Mas desse jeito nunca ia dar Ser no meu valor E fácil Eu te falei Que você ia vir me procurar Arrependida Pedindo pra voltar Você já sabe onde me encontrar Quer me encontrar Vai na balada Na área, enfim Tomando gelada Com a mulherada Oh, oh, oh Tomando gelada Oh, oh, oh Quer me encontrar Vai na balada Na área, enfim Reservada com uma mulherada Tomando gelada Quer me copar, vai dar balada Na área VIP, tomando gelada Tomando gelada Quer me copar, vai dar balada Na área VIP, reservada Tomando gelada Foi você quem vacilou Vacilou pra ver O nome dele é o mais bom é ver Ainda mais é Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui no seu programa Que maravilhoso Esse programa que abriu muitas portas pra mim Maravilhoso te receber Toda essa energia aqui que a gente sente Fibra, muito amor E que você que tá fazendo show hoje Hoje lá na Gardens Pub Todo mundo convidado Hoje vai ter Michael Wesley Junto com meu parceiro Bruno Chinoda Que vai tá fazendo super show pra galera Meu patrão Júnior Salles, tamo junto Hoje na Gardens Pub, todo mundo convidado Michael Wesley, Bruno Chinoda E várias outras atrações Beijo pra ela Mais uma vez, obrigado pela oportunidade Beijo pra toda a sua família Maira Santana que tá vindo aí com um trabalho novo também Beijo no seu coração, bom show, tá? Beijo no meu amor Obrigado, valeu gente, valeu Eu sou o Luiz Real, alegria, energia e a paz A gente é uma plana